Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui no nosso momento de oração. Você que está entrando aqui pela primeira vez, se sinta à vontade para acompanhar a nossa página aqui no Facebook e acompanhar o nosso ministério. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, mas antes eu quero expressar a minha gratidão. Eu quero agradecer a Deus pela honra que Ele me concede. Eu recebi do YouTube essa placa, essa placa por 100 mil inscritos lá no nosso canal. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos vocês que são inscritos lá no nosso canal. Você que tem convidado seu pai, sua mãe, os seus amigos, as suas amigas para se inscreverem também. Essa vitória é nossa. Eu sei que o maior galardão vem das mãos do Senhor lá, lá no céu. Mas isso aqui também faz parte. É um reconhecimento pelo nosso trabalho lá no YouTube. E eu estou muito feliz. Eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer a todos vocês que Deus continue abençoando poderosamente. E eu creio que nós vamos chegar a mais de um milhão de inscritos lá no nosso canal. E assim o YouTube vai enviar para a gente uma nova placa. E eu estarei vindo aqui contar para vocês. E eu sei. Eu sei que juntos nós podemos ir mais longe. Você que tem feito parte do nosso ministério, dessa família. Que Deus continue te abençoando. Você que sempre tem compartilhado os nossos vídeos. Você que tem indicado o nosso canal para os seus amigos. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um. E eu quero agradecer de todo o meu coração a todos vocês. Amém? Meus irmãos, nós estamos em um momento de oração. Oração pelos necessitados. Se você é uma pessoa que necessita de oração, coloca aqui embaixo o seu pedido de oração. Que daqui a pouquinho nós estaremos apresentando diante de Deus. Em várias igrejas tem o círculo de oração. Só que nos dias que nós estamos vivendo hoje. Esses trabalhos de oração é poucas pessoas que vão. Poucas pessoas querem pagar o preço. Algumas porque perderam a esperança. Outras porque acabaram desistindo. Desistindo de tudo, desistindo da igreja, desistindo de servir ao Senhor. Outras pessoas é porque não tem forças. Se você não tem força, se você desistiu, se você está sem esperança. Deus, Ele é tão poderoso. Ele te ama tanto que Ele faz com que o círculo de oração, o trabalho de oração, o momento de oração chegue até você. Através do celular, através de uma transmissão. Por isso nós estamos aqui. Porque Deus nos direcionou. E não foi à toa que o Senhor nos trouxe até o seu celular. O Senhor te ama tanto. E Ele tem saudades de ouvir aquelas horas de oração que você tirava no seu tempo para Ele. Eu quero, antes de começar o nosso clamor, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração. Está lá no livro de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18, 19, 20, 21 e 22. Que nos diz da seguinte forma. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais, nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos vendo isto, maravilharam-se dizendo como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Em verdade, vos digo, que se tiveres fé e não duvidades, não só fareis o que foi feito a figueira. Mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que perdiz, diz em oração, crendo, o recebereis. Eu vou repetir este versículo de número 22. E tudo o que perdiz, diz em oração, crendo, o recebereis. Certa vez Jesus, ele chega na cidade de Jerusalém e depois de ter visto a cidade, andado pela cidade, ele foi para a cidade de Betânia. E passou ali na cidade de Betânia à noite. E no outro dia pela manhã, ele retornou para a cidade de Jerusalém. E ele teve fome. No caminho, ele avistou uma figueira e foi até ela. E quando ele chegou ali, ele só encontrou na figueira folhas. E ele ordenou para que a figueira se secasse. Os discípulos se maravilharam. Os discípulos ficaram, sabe, assim abismados. E perguntou ao Senhor, como é que foi que a figueira secou? E o Senhor responde a eles. Se vocês, aleluia, tiver fé e não duvidar. Se vocês tiverem fé e não duvidar. Não só fareis o que foi feito a figueira. Mas até esse monte. Se vocês disserem a ele, sai daqui e caia lá no mar. Assim vai acontecer. E o Senhor diz a ele, tudo o que pedires, diz. Em oração, crendo, o recebereis. Parece ser algo fácil. Parece ser um versículo fácil de exercitar. Tanta gente que pede. Só que o difícil é crer. Porque não adianta só pedir. Tem que crer também. E é este crer. É esta fé. Que muitos dizem tê-la. Mas não tem. Não tem. Eu apresentei aqui no início a placa. A placa que eu recebi do YouTube. Essa placa prata. E parabenizando pelos 100 mil inscritos. Muitos que tem canal no YouTube. Almeja segurar uma placa dessa. Muitos até começaram. Um canal no YouTube. Mas na primeira dificuldade. Quando viram que os resultados não vieram da forma que esperavam. Desistiram. Pararam. Desanimaram. Retrocederam. As coisas. Elas. Não são fáceis. Você precisa crer. E não só pedir. Abre bem os seus ouvidos. O seu coração. O Espírito Santo de Deus marcou este momento para falar contigo. Então não saia não. Fique. E seria tão bom se você compartilhasse com alguém. Na sua linha do tempo. No Facebook. Ou nos grupos do Facebook. Mas escute. Escute. As coisas elas não são fáceis. Não são fáceis. Quando você for fazer alguma coisa. Você precisa entender que vai ter dificuldades. Vai ter momentos difíceis. Que você vai atravessar. Por isso. É necessário você crer. Porque só crendo. Você vai conseguir enfrentar as dificuldades. E vencer. Eu recebi essa placa. Mas foram. Três anos. Orando. Buscando. Plantando. Para que eu viesse segurar essa placa. Aí você me pergunta. Você pensou em desistir, irmão Marconi? Com certeza. Eu pensei em parar. Quantas vezes eu me cansei. E até. Parei um pouco para descansar. Mas nunca desisti. Nunca desisti. E Deus é fiel. Para honrar a sua fé. Deus é fiel. Para honrar a sua persistência. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu quero. Nesse momento. Compartilhar com você. Uma mensagem que eu recebi hoje. Alguém me mandou uma mensagem hoje. E essa pessoa disse da seguinte forma. Irmão. Eu me casei recentemente. E. Já estou em processo de divórcio. Isso me preocupou muito. Como é que uma pessoa acaba de se casar. E já está em processo de separação. De divórcio. E eu. Eu fui perguntar para Deus. Deus. O que está acontecendo, Senhor? O que houve? E o Senhor foi falando ao meu coração. O que acontece. É que algumas pessoas idealizam. Na sua mente. Uma. Uma família. Um casamento. Um lar. E quando se casa. Vê que. Tem dificuldades. Tem problemas. E. A primeira coisa que essa pessoa pensa. No século 21 que nós vivemos. É se separar. É se separar. É se divorciar. Ei. Ei. Você precisa crer. Porque se você não acreditar. Se você não tiver fé. É impossível você agradar a Deus. E é impossível. Você chegar até aonde Deus. Quer que você chegue. Você precisa usar. A sua fé. É. É. Não tem casamento perfeito. Não tem emprego perfeito. Não tem casa perfeita. Não tem cidade perfeita. Não tem país perfeito. Todos os países na face da terra. Vão existir problemas. Todo casamento. Vão existir problemas. Todo relacionamento. Vão existir problemas. Toda denominação. Vão existir problemas. Todo ministério. Vão existir problemas. Porque se trata. De pessoas. E nós somos. Seres humanos. Falhos. Quem tem ouvido. Para ouvir. Que ouça. O que o Espírito Santo. De Deus. Diz. Você precisa parar. De fugir. E usar a sua fé. E quando eu falo de fé. De crer. De enfrentar as dificuldades. De cabeça erguida. E não fugir. O Espírito Santo do Senhor. Traz a minha lembrança. A minha memória. Davi. Todas as vezes que Golias. Afrontava o exército de Israel. Todo o exército. Fugia. Com medo. Porque eles olhavam somente. Para a dificuldade. E não usava a fé. Não usava a fé. E não tem como você ter fé. Se você. Só olhar para as dificuldades. Você só vai ter fé. Se você olhar para Deus. Se você meditar na palavra do Senhor. Se você. Parar. Para observar. Tudo o que Deus. Já fez. Na vida. Dos seus antepassados. Aleluia. Glória a Deus. Escute. Não é para você fugir. Não é para você parar. Não. Quando Davi ouviu. A afronta de Golias. Ele se dispôs. A guerrear contra aquele gigante. O que que fez Davi enfrentar aquele gigante. Foi a fé dele em Deus. Ele tinha plena convicção. Que Deus era maior do que o gigante. Davi não colocou a confiança. No poder da força do seu próprio braço. Davi não colocou a confiança nele mesmo. Ele colocou a confiança no Senhor. Foi em Deus. O todo poderoso. E Davi enfrentou Golias. E Deus honrou a fé de Davi. E deu a vitória. Nas mãos dele. Até quando você vai viver fugindo. Trocando de emprego. Até quando você vai querer. Fugir dos seus relacionamentos. Até quando. Não adianta só pedir. Você precisa crer. E quem crer. Avança contra as dificuldades. Quem crer. Parte para cima do gigante. Quem crer. Aleluia. Entra na peleja. Por mais que. Você olha para você mesmo. E você. Chega a seguinte conclusão. Que a sua capacidade é pequena demais. Para vencer essa situação. Mas você está nesta peleja. Porque você acredita que Deus. Ele te fará capaz de vencer. Esta peleja. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto uma presença de Deus aqui neste lugar. Deus está dando força para alguém. Aleluia. Glória a Deus. Tudo o que o diabo quer que você pare. Tudo o que o diabo quer que você desista. Tudo o que o diabo quer que você viva fugindo de tudo e de todos. Porque assim você nunca irá conseguir. Chegar onde Deus quer que você chegue. Você será uma pessoa fugitiva de tudo e de todos. Com medo de tudo. Triste. Decepcionada. Frustrada. Uma pessoa. Sabe. Uma pessoa depressiva. Mas o Senhor preparou esse momento. Sim. Você mesmo. Você mesmo. Para falar contigo. Que é momento de levantar a cabeça. É momento de levantar a cabeça. E. Enfrentar esse problema. Enfrente esse problema. Enfrenta esta luta. Enfrenta. Esta humilhação. Enfrenta. Esta traição. Você consegue. Deus te fará capaz. Você vai conseguir. Irmão. Mas eu estou cansado. Não tem problema não. Você pode descansar um pouco. Porque você é um ser humano. O momento de descansar. É aquele momento que você para. De. De. Falar. De. Agir. E fica ali só na oração. Descansando no colo de papai. Você tirar um tempo para descansar. Não significa que você desistiu da peleja. Alguém pode até dizer. Olá. Desistiu. Mal sabe essa pessoa. Que você está descansando. Para depois se reposicionar. Mais forte do que nunca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda. A descansar um pouco. Sem desistir. Aprenda. A tirar sua mão. Muitas das vezes. Do campo de batalha. Para você. Ajustar suas estratégias. Novamente. Numa guerra. Existe dois lados. Dois lados. E ambos os lados. Estudam. Um ao outro. Para poder criar uma estratégia. Correta. Para poder vencer. A guerra. Nenhum. Nenhum soldado. Vai para a guerra. Simplesmente para lutar. Eles vão para ganhar. Eles não vão para perder. Eles vão para ganhar. E muitas das vezes. Quando a estratégia. A usada. Não está dando certo. Se faz necessário. Muitas das vezes. Tirar um tempo. Retroceder um pouco. Voltar um pouquinho. Para descansar. E ajustar a estratégia. Aleluia. Para depois. Ir para a peleja. Mais forte do que nunca. Ei. Você é um soldado. Você. É um soldado. E nesta guerra. Deus quer que você vença. Deus quer que você ganhe esta peleja. É a vontade do Senhor. Ela é boa. Ela é perfeita. Os pensamentos dele. A respeito da tua vida. É pensamento de benção. E não de maldição. E não de maldição. Só que se faz necessário. Quando você percebe que. Quem está te dominando. Nesse campo de batalha. É a raiva. É o ódio. É o rancor. É o desespero. É a ansiedade. Isso é o sinal. Que você precisa. Tirar um tempo. Para buscar mais de Deus. Porque se você deixar a raiva. Te guiar. Se você deixar o desespero. Te guiar. O rancor. A mágoa. O ódio. Os ciúmes. Se você deixar. Isso te guiar. Você vai se afundar. Cada vez mais nesta guerra. Vai se ferir. Cada vez mais. E você não vai conseguir vencer. Mas se você. Deixar o Espírito Santo. De Deus te guiar. Você vai ver. Você vai vencer. Por mais que o cenário. Diz que não. Por mais que. Pessoas ao seu redor. Diz que não. Mas eu passei aqui. Para lhe dizer. Se você pedir. E crer. Você vai receber. Se você. Buscar mais do Senhor. Você vai conseguir. Vencer. E o nome do Senhor. Será glorificado. O nome do Senhor. Será exaltado. Você crê nisso. Diga. Eu creio. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui me assistindo. Sem força nenhuma. Entrou nessa transmissão. Porque alguém compartilhou com você. E o Espírito Santo de Deus. Está te segurando aqui. Porque Ele ama. Você está sem estratégia nenhuma. Sem ideia nenhuma. Não sabe o que fazer. Não sabe que decisão tomar. Não sabe para onde ir. Você está em um labirinto. Sem saber a saída. Eu quero te dizer que a saída é Jesus. E se você está se sentindo assim. Este é o momento de você tirar a sua mão da peleja. Aleluia. E buscar mais o Senhor. Esta reação. Te mostra. Que você precisa buscar. Mais de Deus. Por isso eu estou aqui para te incentivar. Por isso eu estou aqui para orar junto com você. Nós vamos unir. Está aqui a minha mão. Você não está sozinha nesta peleja. Você não está sozinho nesta batalha. Está aqui a minha mão. Nós vamos guerrear juntos. Nós vamos orar juntos. Nós vamos buscar juntos. Aleluia. Amém. E você vai vencer esta peleja. Você vai vencer esta guerra. E o nome do Senhor. Vai ser glorificado. Então curva a tua cabeça onde você estiver. E vamos falar com o Senhor. Querido Deus e eterno Pai. Neste momento Senhor. Estamos aqui meu Pai querido. Mais uma vez. Mais uma vez Senhor. Para te buscar. Mais uma vez Senhor. Para clamar a ti. Senhor. Eu sei que. Muitas das vezes. O desespero toma conta do nosso coração. Eu sei Senhor. Que muitas das vezes. A ansiedade. Toma conta. E acabamos fazendo coisas meu Pai precipitadas. Nós estamos aqui Senhor. Porque dependemos de ti. Estamos aqui porque precisamos da tua ajuda. Nós estamos aqui Senhor porque nós precisamos de ti na nossa vida. Toma nas tuas mãos o teu povo meu Pai. Renova as forças dessa pessoa. Santo Espírito de Deus. Acha uma porta aberta. No lar desta pessoa. Na casa dessa pessoa. Esta pessoa que tem pensado em abrir mão do casamento. Porque não suporta mais a peleja. Esta pessoa que está pensando em abrir mão do emprego. Porque não suporta a luta. Esta pessoa que está pensando em abrir mão meu Pai. Do ministério. Porque não suporta mais as humilhações. Esta pessoa que está pensando em abrir mão da causa na justiça. Porque não suporta mais perder. Perder. Tanta injustiça. Senhor venha alcançar a vida dessas pessoas meu Pai. Eu sei que nós não viemos aqui em vão. Não é perca de tempo. Nós não estamos aqui meu Pai perdendo. A nossa hora. O nosso momento. Eu creio que. Alguma coisa vai acontecer. Eu creio no teu agir. Eu creio na manifestação do seu poder. Porque há poder no nome santo do Senhor Jesus. O teu filho amado meu Pai. No nome de Jesus. Todo desespero caia por terra. Em nome de Jesus. Todo desânimo caia por terra. Em nome de Jesus. Toda angústia caia por terra. Em nome de Jesus. Toda preocupação caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja glorificado meu Senhor. Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade para se mover no nosso meio. Traz meu Pai ao coração desta pessoa que está me assistindo agora. Uma paz. Uma paz sobrenatural. Uma paz espetacular. Oh glória. Oh glória. Oh aleluia. Bendito. Bendito. Oh bendito Deus. A poder Senhor. A poder no teu nome. A poder nas tuas mãos. O Senhor. O Senhor é o próprio poder. Ajuda esta pessoa nesta caminhada. Nesta peleja. Oh Deus. Tenha misericórdia meu Pai. Toma nas tuas mãos. E realiza uma grande obra. Porque tu tens Senhor. Todo o poder. Na palma de suas mãos. Cada pedido de oração Senhor. Eu apresento diante do teu altar. Esta pessoa aqui era uma bênção. Orava. Clamava. Intercedia. Está desanimada. Triste. Por alguns acontecimentos. Desperta no coração desta pessoa meu Pai. Desperta no coração desta pessoa. O desejo de te buscar. Desperta meu Pai no coração desta pessoa. A sede de te buscar. Arranca Senhor agora. Toda a fraqueza espiritual. Oh Deus. Eu sei que. O Senhor tudo pode. Há poder no teu nome Jesus. Que sinais. E maravilhas. Começam a acontecer. Para a glória do teu nome. Que sinais e maravilhas. Começam agora a acontecer. Pessoas sejam curadas. Pessoas sejam libertas. Pessoas sejam restauradas. Pessoas sejam tocadas. Pelo poder. Da manifestação. Do teu Santo Espírito. Através da fé. Pessoas sejam. Eu profetizo debaixo da autoridade do teu nome Jesus. Que haja sinais e maravilhas. Que pessoas sejam meu Pai abençoadas. Pessoas sejam meu Pai querido. Tocadas por ti. Senhor venha a agir meu Pai no reino espiritual. Repreenda meu Pai todo impedimento dos dias. Do demônio. De Satanás. Do diabo. Repreenda meu Pai o impedimento do inferno. E que meu Pai a bênção do Senhor sobre a vida desta pessoa venha a fluir. Meu Deus. Queremos conhecer de ti. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Cria Senhor. No coração deste povo. Um coração cheio de fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço a ti Senhor. E eu creio. E assim pedindo e crendo. Eu sei meu Pai que o teu povo vai receber. A cura. A restauração. A transformação. A salvação. A libertação. Meu Pai querido eu sei. Que o Senhor vive. E que está no controle de tudo. Abre as portas Senhor. Do céu. E abençoa grandemente a vida desta pessoa. Eu te peço neste momento meu Pai. Todos os pedidos de oração que foram colocados aqui embaixo desta transmissão. Da postagem que coloquei aqui mais cedo. Da postagem que foi publicada no Instagram. Todos os pedidos de oração Senhor. O Senhor conhece um por um. Sabe meu Pai o endereço de um por um. De cada pessoa. De cada nome colocado. Quem crê Senhor. Quem crê Senhor. Manifesta sinais e maravilha. Responda. Com uma ação direta. Na necessidade. Desta pessoa. Eu te peço neste momento. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. E a igreja do Senhor. Diz. Amém. Aleluia. Você que crê. E que sabe que este momento aqui. Não é uma perca de tempo. Não é uma balela. Não é uma bobagem. Você que crê neste momento. Porque. Estaremos entrando aqui amanhã novamente. Às 22h30. Só você que crê. Eu quero pedir. Para você compartilhar nos grupos do Facebook. Compartilhar com seus amigos. Com as suas amigas. Compartilhar na sua linha do tempo. Porque através deste momento. Deus vai fazer grandes coisas. Creia. 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 Mas você pode dizer. Eu creio. Mas muitas das vezes. Quando. Alguém não fala o seu nome. Você. Triste. Porque. Você só crê. Que você vai receber. Se alguém falar o teu nome. Ou se alguém colocar a mão na sua cabeça. A fé que eu estou falando aqui. É a mesma fé que a mulher do fluxo de sangue. Usou. A mulher do fluxo de sangue. Ela estava passando por uma situação difícil. Por 12 anos. Quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Ela foi até ele. E ela colocou no seu coração. Se ela tão somente tocar. Tocasse. Nas estes de Jesus. Ela seria curada. Ela não queria que Jesus revelasse. Há quanto tempo ela estava naquela situação. Não. Ela não queria que Jesus chamasse ela pelo nome. Não. Ela não queria que Jesus colocasse a mão na cabeça dela. Não. Ela não queria que Jesus. parar-se. Para falar com ela. Ela só queria tocar. Olha a fé. É esta fé que eu estou falando. A presença de Deus é real aqui. Se você pedir e crer. Você vai receber. Então determine isso. Irmão. Mas você não falou a minha causa. Não importa. Creia. Deus sabe do seu pedido. Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe da sua situação. Determina. E creia. Determina. Já está curado. Já estou liberto. Já estou sarado. Já está restaurado. A porta já se abriu. A causa já saiu. Os meus filhos já foram libertos. O meu esposo já foi liberto. A minha esposa já foi liberto. O meu casamento já foi restaurado. Determina. Exercita a tua fé. E grandes coisas. Vai acontecer na sua vida. Aleluia. Nós estamos vivendo em uma época. Onde criaram-se. Várias manifestações. Por aí. Que não são do Espírito Santo de Deus. E as pessoas começaram a se alienar. E quando não vê essas manifestações acontecendo. Tipo. Alguém chamar pelo nome. Deus pode usar? Pode. Deus pode usar alguém? Pode. Para revelar o seu nome? Pode. Ele tem esse poder. Mas alguém colocou tanta confiança nisso. Quando não se tem isso. A pessoa não acredita. Não acredita mais. Deus está acessível. O tempo todo. Toque o coração dele. Através da sua fé. Você pode até tocar o céu. Se crer. Então acredite. É hora de vencer. Essa força vem. De dentro de você. Você pode. Até tocar o céu. Se crer. Campeão. Vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Será que você pode declarar? Eu já venci. Diga. Mas há circunstâncias, irmão. Não diz isso que eu já venci. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Você não pode andar por vista. Você tem que andar por fé. E o que você espera por fé? Mesmo sem ver. Então diga. Eu já venci. Diga. Levante a sua mão com autoridade. Diga para você mesmo. Eu já venci. Bata no peito. Diga. Eu já venci. Olha para o inferno e diga. Satanás. Você já perdeu. Eu já venci. Nesta guerra. Quem vai perder é o diabo. E é você que vai vencer. E é você que vai vencer. É você que vai testemunhar. É você que vai se alegrar. É você que vai dar um culto de ação de graça. É você. É você. É você. É você. Você crê nisso? Diga. Eu creio. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E não se esqueça. Só você que crê. Amanhã estaremos aqui de volta. Às 22h30. Clamando e orando pela vida daqueles que precisam. Chame mais alguém. Convide mais alguém. Fale do nosso encontro. Que teremos aqui amanhã. Às 22h30. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.